Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje aqui a gente tá pra falar sério, porque hoje é review de Sobrevivendo no Inferno, um disco dos Racionais, de 1997. Pra abrir esse vídeo, eu preciso dizer pra vocês que esse é um disco infinito em termos de discussões e possibilidades de elementos que você consegue tirar deles. Ele tem várias, várias, várias questõezinhas e detalhes que são inesgotáveis, assim. É impossível a gente dar conta de falar tudo sobre ele aqui. Aqui, então, eu vou mostrar pra vocês alguns desses detalhes. Mas assim, você aí, você vai precisar ouvir pra que você também tire suas conclusões. Oito horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Primeira coisa é, esse disco é um disco profundo e amplo. Ele é um oceano onde tudo é possível de ser falado ou tocado. Mesmo que isso retrate uma realidade que talvez não seja nem a minha e nem a sua. O fato de esse ser um disco profundo é também importante pra que a gente saiba o quanto os Racionais estão conectados com a periferia, o berço de todas as pessoas do disco. E fazendo uma analogia, esse é um disco que se você olha de perto, se você se aproxima demais e tem uma visão muito, muito restrita, você vai conseguir ver parte do que ele é. Ele vai funcionar melhor se a sua visão é lá em perspectiva. Que nem aqueles sinais, tá ligado, que rolou lá nos Estados Unidos e tudo mais, dos sinais nos campos de milho. Se você tá dentro do círculo, ali, andando ali dentro, você não enxerga muito bem qual que é o sinal. Agora, quando você sobrevoa aquele espaço, fica muito evidente o que tá ali. Esse disco, ele tem esse tipo de sabor. Vamos para a lera. E cada vez mais, conforme o disco vai levando a gente pra cima, a gente vai percebendo que os sinais são marcas da favela, da violência policial, do racismo, da desigualdade. Tudo aquilo que a sociedade quer esconder, os racionais evidenciam. Oito horas da manhã. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. É fundamental a gente dizer que esse é um trabalho multifacetado. Existem várias subdivisões internas, de acordo com a abordagem de um dos caras. Às vezes você vai ter a leitura do Brown, às vezes você vai ter a leitura do Ed Rock. Às vezes você vai ter uma sonoridade ali, que é o KLJ que tá colocando pra rolar. Então assim, logo de cara a gente já percebe que a cruz e a espada são as ferramentas que o disco traz consigo num primeiro momento. A cruz de Cristo na capa, e a figura de São Jorge já na primeira música em Jorge da Capadócia, que era um matador de dragão, certo? Um guerreiro matador de dragão. E esse elemento violento vai ser traduzido pelo disco com uma certa relação entre a violência na periferia e o próprio grupo. A cruz e a espada, na leitura dos caras, é meio que uma parte que defende o espiritual e outra parte que defende o físico. Na música Gênesis, por exemplo, o Brown declara isso de maneira muito clara e propõe que a junção dessas duas coisas é o que vai te deixar com o corpo fechado dentro da quebrada. É a cruz que te abençoa e te protege e a espada que também te protege num espaço violento. Em capítulo 4, versículo 3, a gente vai ter a sobrevivência através do rap, a sobrevivência através da fé. A gente vai ter Tô ouvindo alguém me chamar e Rapaz Comum que vão mostrar a morte através do crime. O que a violência gera no fim das contas. Tudo isso, de novo, dialoga com o conceito da cruz e da espada. A gente tem um interlúdio instrumental que vai separar a primeira parte da segunda e aí a gente vai ter uma mudança de etapa. A discussão vai parar de ser metafísica do ponto de vista dos personagens. A gente não vai mais ter personagens que morreram ou estão falando nos últimos momentos de morte, como Rapaz Comum que tá sendo velado ou como a própria Tô ouvindo alguém me chamar, que a gente tá ouvindo o personagem principal morrendo enquanto ele tá ali cantando a música. E essa sequência vai abrir com o retrato central sendo o Estado e as suas formas de opressão na periferia através do encarceramento, diário de um detento, ou da situação da periferia negligenciada e oprimida pela polícia e pela grana. Periferia é periferia. Entorpecentes, drogas, também vão estar no debate. A gente sabe que isso também vai estar no debate. E como isso lida com as vidas da juventude dentro da quebrada é fundamental também pra que os racionais consigam traçar um retrato do que eles veem e do que eles queriam trazer dentro dessa discussão. De certa forma, é como se o disco apresentasse pra gente uma violência que tem diversas faces. Ela não tá só voltada pra um tiro que você toma quando você vai morrer. Ela também tá voltada pra, digamos assim, uma certa indulgência, uma certa vida que ali também consome drogas e drogas que vão destruir você. Tanto do ponto de vista da curtição também, né? Como em qual mentira vou acreditar. Só que também em outras músicas colocando o perigo que isso tem como em Mágico de Oz. Aliás, Mágico de Oz é meio que o encerramento dessa segunda parte. Nessa música a gente vai ouvir uma criança que vai falar a abertura da música. Ela parece estar em situação de rua e com uma relação com droga já muito cedo na vida. Esse é o clímax da desgraça causada pelo homem dentro desse disco e que é mais ou menos profetizada em Gênesis lá no começo do disco. É a criança que foi feita por Deus e que deveria estar sendo feliz, sendo criança, só que teve a sua infância roubada pelos crimes e pelos males do homem. Pra fechar o disco, a gente tem o ponto final numa mensagem muito clara que o Brown deixa em Fórmula Mágica da Paz. Ele vai passar resumindo os pontos do disco como se fosse uma grande revisão. E o intuito dessa revisão é colocar a gente de volta naquilo que é colocado no começo. A cruz e a espada. É meio que ele dizendo não esqueça disso. Esse é um ponto fundamental pra vocês entenderem o que eu tô falando. É a coisa da fé na busca por uma Fórmula Mágica da Paz num espaço onde a Paz parece só, assim... É difícil. Paz? Sei lá. Quanto tempo eu não vejo paz? Quanto tempo... Sei lá, todo dia acontece um crime, todo dia alguém aqui morre, todo dia alguém que eu gosto vai embora. Como que eu vou lidar com essa paz? Eu sei lá, mano. É uma fórmula mágica. Ela não tá no nosso plano terreno, mas a gente tem que buscar ela. Esse é o caminho que o disco quer propor. Busque a paz. Não busca a violência. Busque a paz. O encerramento do disco, é óbvio que a gente tem que dizer isso, tá? É a música Salve, em que eles vão fazer ali um grande cumprimento, um grande aceno a todas as periferias de São Paulo. O beat é o mesmo beat de Jorge da Capadócia e, por conta disso, essa última música funciona quase que como uma contracapa do disco. Eu comecei com esse beat, eu vou terminar com esse beat. Isso encerra a história pra gente do ponto de vista sonoro também, não só do lírico. Oito horas da manhã. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Depois dessa pancada que vocês tomaram agora com essa sessão do vídeo, a gente vai pegar um pouco mais leve, porque a gente vai falar de algo que tá um pouco mais evidente. Quem é que faz essa obra acontecer dentro do enredo desse disco? Primeiro, o grupo em si é um personagem de quatro faces diferentes. O discurso entre o Brown e o Ed Rock é alinhado com elementos diferentes que têm a ver com maneirismos deles, formas de eles falarem, sotaques, etc. Enquanto o Brown vai conduzir as letras e as linhas de uma maneira mais profética, analítica, o Ed Rock vai encaminhar um ponto de vista sobre a realidade da periferia, nua e crua, direto ao ponto. O KLJ é maravilhoso, maravilhoso nos beats, maravilhoso nos beats. Os beats desse disco são, assim, explosivamente maravilhosos. Eu adoro esse disco do ponto de vista dos beats, da construção sonora que o KLJ propõe e ele consegue mesclar muito bem a black music brasileira com o R&B gringo, sempre dialogando com a cultura negra. E o Ice Blue que aparece um pouco, vai, não é tanto assim que ele aparece no disco, vocalmente falando, ele não chega e tira várias linhas ali, ele não tem muitas barras, digamos assim, no disco. Porém, as que ele tem são fundamentais porque ele é meio que um interlocutor do personagem principal em algumas das músicas. Capítulo 4, versículo 3 é assim, Diário de Detento é assim também. Tudo isso é fundamental pra que a história daquelas músicas se encaminhe, ande pra frente e a gente consiga progredir nesse grande storytelling sobre sobreviver no inferno que é esse disco. Fora o grupo, o Estado e a religião são os outros dois personagens principais desse disco. Do ponto de vista do Estado, a gente tem uma opressão muito grande, é um personagem que é opressor demais dentro do disco, é apresentado dessa forma e se baseia na grana, capitalismo e violência. Do outro lado, a gente vai ter a religião, que é mais ou menos a busca pela salvação dos oprimidos. Quando você tá oprimido, é a religião que vai talvez te entregar alguma resposta. E esses dois elementos, eles vão ficar sempre operando na consciência do que é narrado, meio que empurrando pra dentro e pra fora do inferno. E outra coisa que é importante sobre esses dois elementos é que eles se contrapõem porque apresentam uma realidade infernal e um espaço completamente religioso, mostrando até que a fé é fundamental como um peso numa balança que equilibra os dois mundos, material e espiritual. Se o Estado tá de um lado, a religião vai estar do outro. E mesmo que o Estado pareça mais pesado, ele nunca vai ser de fato. Uma vez que ele tenta, tenta, tenta e tenta. Mas ele nunca vai conseguir matar a esperança. Essa é a mensagem final desse disco. Gente, esse é um disco mais do que imprescindível pra qualquer pessoa que gosta de rap, especialmente se você for da periferia. Eu preciso frisar isso aqui de novo? KLJ, beijo pra você, velho. Você é um monstro. Você é gigante. O trabalho sonoro que você propõe nesse disco, cara, é de outro mundo, pensando que esse disco é de 97. Vão ter vários pontos no disco em que a perspicácia e a inteligência desse mano vão agir pra ampliar os pontos que as letras colocam. E ele vai apresentando em vários momentos cenas de crimes, batidas policiais. A gente ouve essa sonoplastia acontecendo. E só pra dar um elemento aqui de exemplo, você já deve ter ouvido a música capítulo 4, versículo 3. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. E presta bastante atenção no último verso do Brown, quando ele tá ali falando sobre, por exemplo, se eu fosse aquele mano que se humilha no sinal por menos de um real minha chance era pouca, mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca. De quebrada sem roupa você e só a mim num dois nem me viu, já sumi na neblina. Neblina. Difícil falar neblina. Nesse momento, existe uma pequena variação do beat. E ela é muito elementar. Ela é simples. O KLJ tira tudo e deixa só a percussão. Isso é um trabalho bem feito. Isso é um trabalho preciso. fundamental pra trazer um elemento ainda de maior gravidade pra essa fala do Mano Brown. Foda. Sem falar que eu acho muito foda quando você traz tensão pra uma música tirando elementos dela e não adensando ela. A estratégia dele não é colocar uma porrada de coisa nessa hora pra música crescer e ficar apoteótica assim. Não, pelo contrário. No momento onde a letra é mais tensa, eu vou tirar a tensão do beat. Eu vou tirar o peso do beat. Eu vou deixar só a percussão. Porque não precisa. A letra vai carregar esse significado adiante. Mano, de novo. De novo. KLJ, eu te amo. E assim, eu gostaria muito de ter tempo e energia pra fazer um vídeo de 50 horas sobre esse disco. Mas, graças ao chavoso da USP, eu não preciso. Ele já fez uma série muito foda, muito massa sobre esse disco, fazendo uma análise completa, trazendo elementos e bibliografia e que eu acho que vocês deveriam todos conferir. E aí, além disso, quando vocês forem fazer a pesquisa lá no canal do chavoso pra assistir os vídeos dele, assistam, vocês também recebem essa incumbência minha, um dever de casa, que é deem uma olhada no artigo do Acawan Oliveira. Foi ele quem escreveu o prefácio do livro Sobrevivendo no Inferno, que contém todas as letras do grupo. E isso não é uma coisa tão difícil de você encontrar assim. Leia o texto dele. O texto dele foi fundamental pra que esse review fosse feito, junto com a análise do chavoso. de 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Gente, é impossível escolher a melhor música nesse disco. Não dá. É um disco que não dá. Não dá pra você falar assim, essa música é melhor que essa. Tem algumas músicas que às vezes você fica meio tipo, é, é, sei lá, é, em qual mentira eu vou acreditar, por exemplo. Não que a música seja ruim, mas é uma música que não tem o mesmo impacto que as outras têm. Mas assim, tá pra existir um disco com uma sequência inicial tão forte quanto esse disco. Do início, Jorge da Capadócia até o primeiro interlúdio, que são os três pontinhos, eu nunca ouvi algo tão bom do ponto de vista do rap. Eu nunca ouvi um retrato feito tão interessante, usando elementos metafísicos pra construir esse discurso de uma maneira inteligível pra gente, que tá aqui ouvindo, e que também é inteligível pra qualquer outra pessoa que conheça o que é a violência policial na quebrada, por exemplo. Diário de um Detento e Mágico de Oz que não estão nessa primeira sessão, Fórmula Mágica da Paz que também não tá nessa primeira sessão, não são músicas ruins, são músicas maravilhosas também. E vão continuar a força que tem essa primeira parte. É que pra mim a primeira parte é extremamente impactante. É por essas e outras que eu vou dar que nota pra esse disco? 10 de 10. Esse disco é um lá com sétima maior, com quantas extensões a gente quiser colocar. É um disco maravilhoso e que você precisa parar pra ouvir. Para pra ouvir esse disco, tá bom? Essa é a mensagem final desse vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membre, porque sendo membre você consegue assistir os votos que a gente faz nas lives e além disso você também colabora pra que o canal se fortaleça cada vez mais. Beleza? É isso, gente. Por hoje é só. Tudo nosso, nada deles. Depois de nós, é nós de novo. E falou-os. Tchau, tchau. 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 Tchau.